E uma outra quadrilha explodiu uma agência da Caixa Econômica Federal Antes os assaltantes renderam policiais militares em uma cabine E roubaram as armas deles Em seis meses os assaltantes teriam roubado mais de dois milhões de reais De fuzil na mão nos faz chatar na contenção De carro bicho tô pronto pra fazer a missão Dois pentão de trinta carregado cheio de munição Profissão perigo então vamos de arcar trovão Cês acham que isso é filme por isso cês são comédia Toda essa cena tá lotada de inveja E ela me pergunta por que ainda faço isso Meu sonho ainda tá vivo por isso que não desisto E já só me deixa achampar Então desce só com o bão Que hoje vou marolar Aperto o verde do bão O plano foi concluído com sucesso Ela de quatro é tão sexy Na cama me pede sexo Contando todos os dotes da missão Minha coroa fala que eu tô correndo o perigo Vou fazer o que se ela gosta de sentar pra bandida Gosta de viver a vida que eu vivo Hoje ela tá contando grana de frente ao mar Me deixa achampar Então desce só com o bão Me deixa achampar Ela desce até o chão Me deixa achampar De fuzil na mão meus faixas tá na contenção De carro bicho tô pronto pra fazer a missão Dois pentão de trinta carregado cheio de munição Profissão perigo então vamos de acatrovão Cês acha que isso é filme por isso cês são comédia Toda essa cena tá lotada de inveja E ela me pergunta por que ainda faço isso Meu sonho ainda tá vivo por isso que não desejo Então só me deixa achampar Então desce só com o bão Que hoje vou marolar Aperto o verde do bão O plano foi concluído com sucesso Ela de quatro é tão sexo Na cama me pede sexo Contando todos os dotes da missão Minha coroa fala que eu tô correndo o perigo Vou fazer o que se ela gosta de sentar pra bandida Gosta de viver a vida que eu vivo Hoje ela tá contando grana de frente ao mar Gosta de viver a vida que eu vivo 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 Legenda Adriana Zanotto